Então eu tava num ambiente muito legal, com o Noia ali querendo aprender português, uma resenha boa. Gente boa, Noia. Nossa, gente boa demais. Super curioso, queria aprender palavrão, resenha de brasileiro e tal. Já era meio fenômeno assim, de sair do gol e... Cara, ele, pós-jogo, o que acontecia? Acabava o jogo, os titulares, as folgas nunca eram depois do jogo, no dia seguinte, e sim dois dias depois. Então a gente jogava domingo, segunda todo mundo se apresentava, os titulares faziam uma corridinha no parque ali, os reservas, lenha. Ele não queria correr, ele colocava a roupa de treino de atleta, não de goleiro, de jogador de linha, e ia treinar com a gente. Um, dois, finalização, fundamento. Não, é piada, com as duas pernas aí, e jogava. E assim, lógico que você via que era um goleiro, mas não demonstrava que era um goleiro que não sabia jogar. Você fala muito do... É bizarro. É louco isso, né? Fala muito da qualidade que ele tem com os pés. É impressionante.